Olá a todos pessoal, tudo beleza? Meu nome é Luiz e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo bem legal sobre listas de Five Nights at Freddy's, e dessa vez eu estou trazendo sobre os animatronics mais importantes para a história de FNAF, então se você já está curioso para ver essa lista, fique comigo até o final do vídeo e também deixe seu like no começo para entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, agora sem mais delongas, vamos lá! Número 1, Golden Freddy. Golden Freddy não está só presente em diversos jogos da franquia, mas como também é de extrema importância a sua presença em FNAF, isso porque ele é possuído por duas almas, coisa que é mostrada em uma das histórias dos livros da Fazbear Fright, o The New Kid, e também tem várias outras evidências que provam isso. Número 2, Puppet. Introduzida em Five Nights at Freddy's 2, a Puppet é uma personagem que merece destaque na lore de FNAF, isso porque a Puppet foi a grande responsável por dar vida às almas que estavam nos animatronics, como visto no minigame Give Gifts Give Life. Além disso, a Puppet é possuída pela alma de Charlie Emily, a primeira vítima de William Afton entre todas e que também é filha de Henry Emily. Número 3, William Afton. Esse daqui é o principal antagonista da franquia The Five Nights at Freddy's. Ele é responsável por vários assassinatos e se não fosse ele, basicamente FNAF não teria a história toda que tem por trás do game agora. Ele também ficou dentro das fantasias de Spring Bonnie, que mais tarde teve o nome de Springtrap. Após uma falha, a tentativa deu William fugir das almas de algumas das suas vítimas que o encurralaram em uma sala, entrando dentro da fantasia e as Springlocks o esmagarem causando a sua morte. Número 4, Henry Emily. Ex-companheiro de William citado no último tópico, Henry é o criador das fantasias de Spring Bonnie e Fredbear na Fredbear's Family Diner, uma pizzaria que os dois eram os donos. A sua filha foi a primeira vítima de Afton, que possui a Puppet no segundo game. Para tentar acabar com William e dar um fim naquilo, Henry também criou a pizzaria do FNAF 6 para atrair Scrap Baby, Scrap Trap, Molten Freddy e Left para queimar no final e libertar as almas que ali estavam e tentar fazer Afton morrer, o que não deu muito certo. Número 5, Michael Afton. Um dos filhos de William, Michael Afton é nosso protagonista em momentos específicos dos jogos, com a tentativa de tentar procurar e parar o que seu pai estaria fazendo. Além disso, ele teve o Ennard colocado dentro dele pelo Scooper no final canônico de Sister Location, onde ele foi até um esgoto e acabou vomitando o Ennard, que mais tarde voltou como Molten Freddy em Pizzeria Simulator. Número 6, Spring Bonnie e Fredbear. Esses dois animatronics, que falei o nome agora, foram criados por Henry e Emily, como eu citei anteriormente, e utilizavam um sistema de robô e de fantasia em que uma pessoa poderia entrar nela. Spring Bonnie é um animatronic que remete a um coelho, e que William Afton foi esmagado pelas Springlocks um tempo depois. Já Fredbear seriam que remetiam o urso, e depois foi o autor da Mordida de 83, que acabou matando a criança chorona de FNAF 4. Essa daqui então foi mais um vídeo de listas de Five Nights at Freddy's, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal. Também se inscrevam e ativem as notificações para não estarem perdendo mais vídeos como este aqui no meu canal também. Comentem aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga aqui, beleza? E também se eu acabei não falando algum personagem que também é importante para a história da FNAF aqui, escrevam aqui nos comentários que dependendo da quantidade de personagens ou animatronics que tiverem, eu vou estar fazendo uma parte 2, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!